Quando aconteceu a troca do plantão, o médico veio me examinar, o novo médico veio me examinar de novo pela milionésima vez, porque vários estagiários o tempo todo vinham acompanhar com o exame de toque a progressão da dilatação. Cada hora vinha e cada hora desse exame de toque era uma dor a mais. Em um determinado momento, tipo uma hora depois que me colocaram no soro, o médico veio me examinar de novo. Falou, mãe, você não está sentindo vontade de evacuar? O seu bebê já está aqui, já está nascendo. A próxima contração faz força, hein? Só que eu não tinha vontade de fazer força nenhuma. Aí a próxima contração vem, eu fiz força, na próxima contração vem, eu fiz força. Na próxima contração me apareceu uma pessoa, que eu não sei de onde que foi, que subiu na minha barriga e empurrou o bebê. E o bebê nasceu. O Felipe nasceu. Aquele silêncio. Pegaram o Felipe pelo... Igual um frango. Ele não chorou. Aqueles momentos de silêncio, assim. Deram um taberfinho nele. Cortaram o cordão. Passou por isso, né? Aspiraram, limparam, colírio, embalaram. Depois trouxeram ele pra mim, enquanto a placenta saía e eu esperava pra tomar. Olha, a gente vai ter que dar os pontos, porque a gente fez uma episiotomia, episiotomia. O que é isso? E foi. Me costuraram 35 pontos. Saí com ele da sala de pré-parto. Do parto, né? Na sala do parto. Minha sogra estava me esperando. Meu marido teve que esperar o horário da visita. Gente, ele é meu marido, gente. Não, o pai não pode entrar. Tem que esperar o horário da visita. E assim foi. Esperou o horário da visita, ele apareceu. Ficou meia hora e foi embora. Porque homem não pode ficar no alojamento junto com mais oito mães, oito bebês chorando. Aquela situação de... Tipo um quartel. Sabe? Quando eu saí de lá, eu lembro que eu falei, eu falei, amor, eu não passo por isso, eu não quero mais na minha vida. Sim, é preciso tão pouco. Nada de orçamentos caros, recursos eletrônicos, orgulhos da tecnologia, brinquedos de crianças crescidas tão furiosamente na moda. Nada disso. Apenas paciência e modéstia. Silêncio. Uma atenção leve, mas sem falhas. Um pouco de inteligência, de preocupação com o outro. Esquecimento de si mesmo. Ah, já ia deixando passar. É preciso muito amor. Sem amor, vocês não passarão de bem-intencionados. Frédéric Leboiê. A questão de você permitir que a mulher tenha confiança no seu corpo. Confiança de que a natureza não daria para ela uma tarefa que ela não pudesse entregar. Porque senão a raça humana estaria extinta. A obstetrícia é uma especialidade com 150 anos. As mulheres têm filhos há centenas de milhares de anos. O parto é um evento fisiológico. As mulheres são capazes de parir como elas são capazes de passar por outros eventos fisiológicos de maneira não complicada. Na maioria das vezes, os eventos que acontecem no nosso corpo, eles não têm doenças associadas. Assim é o parto. Na maioria das vezes, ele vai ser um evento que, sem doenças associadas, vai acontecer naturalmente. Cada vez que se divulgam novas evidências, elas estão sempre corroborando o parto menos tecnológico. Quanto menos tecnológico, hoje em dia, mais científico. A gente está buscando intervir o mínimo para ter o mínimo de complicações desnecessárias, advindas das intervenções. A história da mulher querer o parto normal ainda existe. Elas querem ter parto normal. Não são as mulheres que estão pedindo a cesariana. Nisso, há um nítido descompasso entre o discurso médico de que são as mulheres que querem a cesariana e o discurso das mulheres. Agora, é muito difícil. Se você passa o tempo todo durante um pré-natal ouvindo, é, pode ser, mas a gente só sabe na hora. Aí depois, não, mas olha, tem uma circular de cordão, é mais seguro. Então, vamos colocar a vida do teu bebê em risco. E aí, qual é a mãe que, em sã consciência, quer colocar a vida do seu bebê em risco? Se há uma autoridade, se há o poder médico lhe dizendo que existe um risco, ela cede. Todo mundo começa a gravidez assim, ah, eu quero o parto normal. Aí, daqui a pouco, no meio da gravidez, eu estava assim, ah, não, a gente teve que marcar a cesárea. Aí começaram a botar uns argumentos que eu ficava assim, nossa, o meu avô era obstetra. Ele trabalhou mais de 30 anos na Carmela Dutra. Então, eu lembro que ele relutava muito o dia a dia dele. Então, muita coisa que hoje em dia é tabu, as pessoas inventam que, ah, isso é motivo para cesárea. Eu vi a minha avô assistir esses partos a vida inteira. Então, eu ficava assim, estranho vocês falarem isso de circular, porque a minha avô falou que mais ou menos metade dos bebês nasciam com um cordão enrolado em algum lugar do corpo e mais de uma volta. Ou então, ah, não, foi cesárea porque o bebê estava sentado. Aí eu, parto pélvico? A minha avô fazia. Eu falei, o meu avô era um super-homem? Ou você está aprendendo mais de obstetrícia na faculdade de medicina? Então, eu comecei a pesquisar sobre o que seriam esses mitos e tudo mais. Aí eu vi que o nosso país está vivendo uma epidemia de cesáreas, assim, muito mal indicadas. As pessoas estão se informando mal. E acabou que o parto normal se tornou algo quase que herége, né? Então, você chega assim, ah, eu quero ter parto normal. Corajosa? Eu falei, corajosa? Por quê? Ah, porque a cesárea é muito melhor. Eu falei assim, uma cirurgia. Sete camadas, abrir você toda, puxar seu filho para fora, assim, ele está pronto. Somos o país campeão mundial de cesarianas. Enquanto a Organização Mundial da Saúde afirma que os países devem manter um índice próximo a 15% de nascimentos por esta via, no Brasil temos 52%. No setor privado, ainda mais alarmante. 88% dos bebês nascem por meio de cesarianas. Associado a este cenário, temos outro grave problema. No parto vaginal, predomina um modelo extremamente medicalizado e intervencionista, tanto para as mulheres quanto para os bebês. 53% das mulheres são submetidas à episiotomia, um corte entre a vagina e o ânus. 91% dão à luz deitadas de costas, sem mobilidade, em posição de litotomia. 71% dos bebês sofrem aspiração. São intervenções desaconselhadas pela OMS como procedimentos de rotina. A cesariana é uma tecnologia maravilhosa. Por conta da cesariana, ao longo do século XX, foi possível reduzir a mortalidade materna, a mortalidade neonatal, a mortalidade infantil. porque quando uma cesariana está bem indicada, quando a mãe precisa de uma cesariana, seja porque ela está com algum risco, ou porque o bebê está com risco, ela é a melhor solução. Então, uma cesariana bem indicada, ela é muito bem-vinda. Quando a cesariana não tem uma indicação precisa, ela não tem nenhuma vantagem, e ela não é mais segura. Então, a gente tem muitos estudos, muitos, a gente tem muita evidência científica, inquestionável, sobre os riscos da cesariana para a mulher, durante a cesariana, em gestações futuras e para o bebê. Eu não nego o direito de uma mulher, desde que devidamente informada, esclarecida, orientada, escolher uma cesariana. Mas é preciso lembrar que é uma falsa dicotomia. As mulheres, muitas vezes, que querem uma cesariana, o que elas querem não é mesmo uma cesariana. É a fuga de um modelo perverso, de um modelo cheio de intervenções, de um parto anormal. Então, acho que ele tem que fugir dessa falsa dicotomia, porque existe uma alternativa, e a alternativa é o parto humanizado. O atendimento humanizado, na verdade, é que no parto significa que a protagonista vai ser sempre a mulher, aquele evento é um evento no corpo dela, e ela tem total... Ela tem que ter as rédeas desse processo. Ela tem que estar se sentindo realmente o protagonista dele. O atendimento humanizado, na verdade, ela tem que ter as rejeitado, e 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 o tipo de birth que ela quer. Ela tem que ter as rejeitado, mas essa decisão deve ser baseada no informação. Então, a decisão-making process depende de mulheres que recebem informações de profissionais, hoje em dia, o internet, o social media, mas também que há um relacionamento entre a mulher e aqueles que caram por ela. e uma das primeiras etapas da decisão-making é perguntar a mulher o que é importante para ela, quais são as valores, quais são as esperanças e sonhos, e quais são as esperanças. Tudo que fazemos deve estar em torno da mulher, seu bebê e sua família, e suas necessidades individuais, suas necessidades sociais, suas necessidades espirituales e suas necessidades médicas. Quando você tem o trabalho de parto, o bebê acaba sendo ativado para que todas as suas competências sejam despertas, ligadas para o momento do nascimento. A gente pensa muito no trabalho de parto, que demora, a mulher sente dor, e a gente esquece os desafios que o bebê enfrenta no nascimento. O bebê, na barriga da mãe, não precisa respirar, ele vai precisar respirar do lado de fora, o bebê vai ter que manter a sua temperatura, dentro da barriga da mãe, a temperatura estável, do lado de fora, o bebê troca calor com o ambiente, então ele também tem esse desafio de manter a sua temperatura, o bebê precisa respirar, o bebê vai se alimentar, então o nascimento para o bebê, ele é um desafio, e aí o bebê precisa que as suas competências sejam ativadas pelo trabalho de parto. Quando isso não acontece, e no Brasil a maioria das cesarianas acontecem fora do trabalho de parto, você imagina que o bebê, ele é arrancado cirurgicamente da barriga da mãe. Não existe nenhum mecanismo ainda, nenhum exame que diga qual é a hora que o bebê está pronto para nascer, na medida em que o bebê pode nascer com 37 semanas, porque ele ficou pronto, ou ele pode ir até 41 a 42 semanas, e essa diferença é muito grande. Então, se você tira um bebê com 37 semanas e ele fosse precisar de 42, você está tirando um bebê imaturo, quase um prematuro, e ele tem dificuldade de respirar, ele vai para a UTI. Então, o que tem na literatura e que acontece aqui no Brasil é que os bebês vão mais para a UTI. Isso é uma coisa de um prejuízo enorme, porque é um bebê saudável, que ia nascer ótimo e ia ficar no colo da mãe, e vai ficar sozinho sofrendo no aparelho. Então, isso é incomensurável, isso. Eu fui em 18. Fui em 18 médicos do... Eu fui em todos dos conveniados. Até que no 18, né? Falei, amor, olha, não tem possibilidade, não existe. Desses 18, 3... Ai, eu faço sim, não. A melhor coisa para a mulher é a parte normal. Mas tem que estar tudo bem, né? Sempre tem um mais, sabe? E os outros 15 foram enfáticos. Não, não faço. Não, não faço. Não, porque... E desses 15, alguns queriam me convencer que era a melhor opção cesareana. Isso é muito absurdo. Chega a ser surreal, sabe? Gente, você vai, você consulta com um profissional, o profissional fala que não é nada disso. Olha, não, minha filha, isso aí não existe mais, não. Não, não existe mais. Esse momento do trabalho de parto é um momento, cara, numa conexão tão incrível com o seu corpo, com o seu bebê, sabe? Você sente o corpo todo trabalhando para a expulsão do bebê. Você vê que é uma máquina muito perfeita, sabe? Como é que isso não existe mais? E isso, quanto mais eu ia lendo, mais eu... Ah, meu filho, vocês vão ter que ser muito fortes para me tirar isso. Não tem como. Não tem como. Minha filha vai nascer. Ela vai nascer, ela vai ser recebida com amor, ela vai ter o carinho que ela merece, ela vai ter o respeito que ela merece. Ela vai chegar num ambiente acolhedor. A primeira impressão do mundo que ela vai ter é que o mundo é lindo, é que é cheio de amor. Não é essa pouca vergonha que fazem? Para um sistema como é a nossa tecnocracia de que tudo funciona em linha de produção, o parto normal, essa coisa natural, fica parecendo completamente absurda, né? Então é contraproducente. Não se privilegia uma formação baseada em evidências científicas sólidas. A gente vê em muitas escolas, médicas do país ainda se propagando o uso da episiotomia e diversas outras intervenções desnecessárias na assistência ao parto. De uma forma global, o aluno não sai preparado para acessar as evidências, para ter uma visão holística do processo da gravidez, parto, puerpério, dentro de um modelo mais fisiológico. A formação médica é mais focada na doença, então a imagem do parto para o médico é uma imagem de muitos riscos potenciais. É hora de a gente pensar urgente na inserção de outros profissionais dentro desse modelo de assistência ao parto. Eu vejo um papel importante da enfermagem obstétrica e mais ainda das obstetrizes. as pessoas que fazem o curso de obstetrícia, a gente só tem atualmente o curso da USP, mas que elas se formam dentro de um paradigma mais fisiológico. Nós somos formadas, habilitadas, capacitadas e temos um respaldo legal para o atendimento à mulher de baixo risco, à gestante. E com isso, o uso de tecnologias não invasivas. E para que você chegue a esse ponto, você precisa especialmente trabalhar com essa mulher na sua potência, na sua competência, na sua habilidade. As maternidades municipais aqui do Rio têm já há alguns anos uma inserção oficial, um programa efetivamente de atendimento de partos de baixo risco por enfermeiras obstétricas. Mas isso não acontece na maior parte das cidades do país e isso não acontece mesmo nas unidades de maternidade que são do governo do Estado ou federais aqui no Rio. Isso é um dos pontos frágeis do serviço público. São raros os serviços que a gente vê que o cuidado horizontal, aquele cuidado que deve se dar todos os dias, ele é homogêneo, o discurso dos profissionais é o mesmo, a prática é a mesma. Eu conheço muitas maternidades que o plantão de segunda-feira é maravilhoso, o plantão de terça-feira é mais ou menos, não tenha filho na quarta-feira de jeito nenhum, ah, na quinta-feira vai ser ótimo. Não são todos os hospitais que têm práticas de acordo com a humanização, né? Então, realmente, isso faz com que as mulheres peregrinem em busca de maternidade. Quando elas têm interesse, né, desse tipo de atendimento, elas peregrinam em busca desses hospitais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas maternidades de referência quando se fala de humanização. A gente tem um atendimento, inclusive, de muitas mulheres usuárias de plano de saúde e que, como através do plano de saúde, elas não conseguem um atendimento médico para o parto vaginal, elas abrem mão do atendimento privado que elas teriam direito pelo plano e buscam o atendimento público porque nesse atendimento elas têm a certeza de uma assistência humanizada. Na Inglaterra, na década de 70, as mulheres foram às ruas para reivindicar partos em posição de cócoras, o direito à presença do acompanhante, partos assistidos pelas parteiras, pelas midwives. In the United Kingdom, every woman has a midwife. All care is provided by midwives. And the government policy is that all women need a midwife and some need a doctor too. We have far fewer doctors than you do. So, if the woman has a healthy pregnancy, no medical complications, the midwife can look after her completely without the involvement of a doctor. But we also look after women who have more complicated pregnancies. And if the woman has a complicated pregnancy, the midwife does a lot of the care, but she works together with the doctor, very closely with the doctor. A transformação realmente vai vir através da exigência cada vez mais crescente dos usuários. É uma parceria, mas não sei se é justo ou injusto, mas eu acredito muito no poder de transformação, nisso que vem das mulheres. que vem das mulheres. Música 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 A história inteira Sempre foram mulheres apoiando mulheres E dando aquele suporte Para que o parto Acontecesse com carinho O que a gente tem mais próximo Dessa grande família que as mulheres tinham Naquela época, anos atrás O mais próximo disso que a gente tem hoje É isso aqui São encontros onde vários casais Mulheres e famílias se encontram Para falar das histórias Para contar como é que foi Quando você está num meio que te leva A uma ação É mais fácil você seguir aquela onda Então eu acho que quanto mais inserido Você está em contato com pessoas Que acreditam no que você acredita Fica mais fácil E você se sente mais seguro Eu acho que o medo não faz de mais parte Fazia até semana passada Porque eu tinha muito medo De não conseguir ir daqui Porque até os seis meses Eu fiquei numa procura muito grande De um espaço Que eu conseguisse ter o parto normal Para você conseguir Ter um parto normal Humanizado Você tem que procurar muito Porque é uma guerra Você tem que ir atrás De informação Se empoderar Que a gente fala No decorrer da gravidez E querer muito Com unhas e dentes E descobrir assim Porque tem muitas Com a ilusão de que Eu quero um parto normal E a gente sabe Que as histórias se repetem Não basta querer É uma luta Por que eu não posso ter voz Na escolha De que vai ser O meu parto Da minha filha O meu corpo O parto é normal É natural É um ato fisiológico A mulher é capaz disso É uma trajetória Bonita assim Uma trajetória De persistência feminina Foi muito gostoso Passar por isso Essa transformação E eu sinceramente achei Que não fosse conseguir Não consegui Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida eu te engualar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti